Vem, marca a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Hoje é dia de sol, alegria de chão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Hoje é dia de sol, alegria de chão, alegria de chão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçãão.